De regresso ao Projeto Empresa, fica agora com mais notícias de empresas. Depois de oito anos de insucesso financeiro, a fábrica de cervejas Sintra foi comprada pela cervejeira espanhola Fonte Salem no final de 2009. Um negócio que mudou o rumo desta história. O segredo foi mudar de estratégia. Em vez de apostar na produção de cerveja Sintra, a Fonte Salem focalizou o negócio na produção de cerveja para as marcas de distribuição. De todas as cadeias presentes em Portugal, apenas uma não é cliente da fábrica de Santarém. Fizemos um plano de negócio de cinco anos e hoje podemos dizer que atingimos os objetivos previstos para o quinto ou sexto ano de atividade. E o resultado está ali. Nós estamos a fazer ampliações que estavam previstas para o quarto ou quinto ano de atividade. Uma vez se consolidasse o nosso projeto, tivemos que tomar a decisão após o primeiro ano que devíamos avançar todo o plano de negócio. Um projeto que vai duplicar a capacidade de produção atual da fábrica de Santarém, que neste momento é de 500 milhões de litros. Novos projetos que só são possíveis porque a história de resultados negativos da fábrica está a mudar. O primeiro ano foi um ano de consolidação. Já tivemos umas pérdidas absolutamente assumíveis, mas a um nível muito inferior ao previsto. Mas neste segundo ano estamos agora a fechar o resultado. Não posso dizer concretamente qual é o número, mas é um acontecimento histórico que vamos a ter benefício positivo. Um lucro ainda incipiente e que o diretor-geral da Fonte Salema em Portugal preferiu não especificar. Já o volume de vendas atingiu os 30 milhões de euros no ano passado. Mas por que é que uma empresa espanhola conseguiu dar a volta a uma fábrica portuguesa que esteve condenada ao fracasso desde que foi criada? Se alguém vem com as mesmas condições que os dois líderes de mercado têm, é impossível de entrar, porque eles já têm uma presença muito consolidada, muito equilibrada entre eles. Nós proponhemos uma oferta para o consumidor radicalmente diferente. Ofrecer um produto, como eu disse antes, low cost, a melhor proposta relacionada com a qualidade de preço para o consumidor. 60% da cerveja fabricada nesta unidade é para exportar para as cadeias de distribuição espanholas. Mas a Fonte Saleme ainda tem muito por onde crescer. Além da expansão da fábrica de cervejas para aumentar a produção para as marcas próprias, a empresa espanhola está agora a começar a produzir refrigerantes para as cadeias de distribuição. Ainda assim, a Fonte Saleme não desistiu da marca Sintra. A cerveja continua a ser produzida e está a começar a ganhar espaço em hotéis, restaurantes e cafés portugueses. A EDP obteve lucros de 1.125 milhões de euros em 2011, mais 4% do que no ano anterior e os melhores resultados de sempre. Quase 60% das receitas vieram de fora de Portugal. O maior contributo veio do Brasil, onde os lucros cresceram 15,8% para 212 milhões de euros. A Naval Ria, detida pelo Grupo Marti Fer, vai construir dois navios-hotel para a Dour Azul, um negócio no valor de 22 milhões de euros. Na corrida estavam também os setelários navais de Viana do Castelo e duas outras empresas, uma holandesa e outra espanhola. A Dour Azul prevê investir cerca de 50 milhões de euros nos próximos três anos. A CEMAPA pode vir a aumentar a participação na SESIL com o encaixe financeiro da emissão obrigacionista de 150 milhões de euros, uma emissão que pode ser subscrita até 27 de março. O presidente da empresa, Pedro Queiroz Pereira, admite que a operação deixará a CEMAPA bem colocada para a realização de investimentos, quer em novos projetos, quer em projetos já existentes, como na SESIL. Começou por brilhar nos palcos através do gênio musical de Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mark Knopfler ou David Gilmour dos Pink Floyds. A marca, criada por Leo Fender em 1946 nos Estados Unidos, foi eternizada pelo som de alguns dos maiores guitarristas de sempre. Mais tarde foi vendida, em 1965, ao canal televisivo CBS. Em 1985, voltaria a mudar de mãos e William Schultz, o chefe executivo da Fender, aliando-se a alguns distribuidores internacionais da Fender, ficou com a marca. Em 2012, é chegada a altura de colocar a Fender em novos palcos. A companhia lança uma oferta pública inicial de ações e espera assim captar mais de 125 milhões de euros. Ao mesmo tempo, a marca parece ressurgir na cena musical, já que recupera as vendas, depois de quedas acentuadas entre 2006 e 2009. O último grande pico de vendas aconteceu em 2005, altura em que a marca conseguiu arrecadar o valor recorde de 88 milhões de euros. Em 2011, voltou aos ganhos, ainda que de forma mais modesta, conseguiu lucros de 14 milhões de euros, isto depois de, em 2010, ter perdido 1,3 milhões de euros. A empresa voltou-se agora para o mercado online e conseguiu atingir um volume de vendas de 535 milhões de euros. A Fender ainda não divulgou o número de ações que vai disponibilizar em bolsa, nem o valor nominal de cada ação, mas sabe-se que quer captar perto de 125 milhões com a primeira IPO. A marca planeia entrar para a lista de empresas do Nasdaq com as iniciais FNDR. Os lucros da EADS, fabricante da Airbus, aumentaram 86% em 2011, para pouco mais de mil milhões de euros. Os resultados superaram as estimativas dos analistas. As receitas cresceram 7% para 49 mil milhões. A empresa vai pagar um dividendo de 45 cêntimos por ação. A Toyota está a chamar os proprietários de quase 682 mil veículos da marca nos Estados Unidos para uma revisão extraordinária. Em causa estão alegados problemas nos sistemas de segurança dos modelos Kemi, Denza e Tacoma. A Carrefour registrou lucros de 371 milhões de euros no último trimestre de 2011, uma quebra de 14% face ao ano anterior. Já as receitas do grupo de distribuição francês subiram quase 1% para os 81,2 milhões de euros. A empresa vai distribuir um dividendo de 52 cêntimos por ação. Tempo agora para o consultório com Alda Martins e Diogo Bernardo Monteiro. A complexidade do sistema fiscal pode ser uma fonte de dúvidas para as empresas. É por isso importante que essas dúvidas sejam esclarecidas atempadamente, de forma a evitar riscos fiscais. Olá, Diogo Bernardo Monteiro. Começamos por tentar perceber se o sistema fiscal português é mais complexo que os pares na Europa e, por ser mais complexo, acaba por gerar mais dúvidas também às empresas e aos contribuintes. Eu não sei se o nosso sistema fiscal é mais complexo do que os congêneros, por exemplo, europeus. O que sei é que é extremamente complexo e isso naturalmente cria para as empresas uma multiplicidade de dúvidas. E quando estamos numa empresa cuja atividade económica não é claramente resolver dúvidas fiscais, percebemos que têm que estar bem assessoradas, terem bons técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas, consultores fiscais, mas precisam, sobretudo, de se concentrar na sua atividade económica principal e de não correrem riscos fiscais. Ou seja, precisa, embora sendo complexo o sistema fiscal, é necessário que as empresas tenham o enquadramento fiscal para a sua atividade. E é por isso que a lei, designadamente, tem um mecanismo que se chama as informações vinculativas, que permitem dissipar essas dúvidas e obter uma segurança adicional para as empresas. E em que é que se baseiam essas informações vinculativas de que está a falar? Basicamente, as informações vinculativas é a possibilidade de nós obtermos da administração fiscal uma resposta a uma questão muito concreta colocada pelo contribuinte. Aplica-se às empresas, mas também à generalidade dos contribuintes. Ou seja, como o próprio nome indica, é uma informação que vincula à administração fiscal e que, portanto, a obriga a agir de acordo com a informação que deu naquela situação concreta. Daí a importância para as empresas e para a segurança jurídica. Ou seja, eu ter uma determinada situação que sei exatamente como é que a administração fiscal vai olhar para ela e como é que a vai encarar. E como é que é possível obter essa informação vinculativa? Por exemplo, pode ser feito no portal do Cidadão? Não, no portal do Cidadão não. Ou no portal das Finanças. No portal das Finanças. No portal das Finanças, exatamente. Hoje em dia, a informática no relacionamento com a administração fiscal está em todo o lado. E também nestas informações vinculativas. O pedido, que é no fundo uma descrição da situação que eu quero que a administração fiscal aprecie, é feito exatamente através do portal das Finanças. E depois, naturalmente, que a administração fiscal pode pedir-me esclarecimentos para compreender melhor a situação. Mesmo antes de emitir essa informação, poder melhor dar conhecimento do sentido provável em que vai emitir essa informação. Mas normalmente, ao fim de 150 dias, ou seja, mais ou menos 5 meses, eu tenho então uma informação que responda à questão que coloquei. 150 dias não é muito tempo. 150 dias é, sobretudo, quando nós olhamos para a dinâmica das empresas e para as necessidades das empresas. E, efetivamente, 5 meses é um período substancial. Por que é que isso não está disponível quase automaticamente? Bom, primeiro porque, de facto, a administração fiscal tem que preparar a resposta, tem que ter tempo para analisar. Mas é necessário notar que no último orçamento de Estado até se ampliou este prazo. Existe, no entanto, uma possibilidade, que é uma possibilidade desta resposta ser dada em 120 dias, uma redução de cerca de um mês, no caso de ser um pedido de informação vinculativa com caráter de urgência. O que tem é regras distintas. Por exemplo, implica da parte do contribuinte o pagamento de uma taxa. Implica também que o contribuinte, para além de fazer a pergunta, dê já aquela que acha que é a resposta provável. Ou seja, para permitir que a administração fiscal analise mais rapidamente esta situação. Mas depois, pode dar-se o caso de eu fazer o pedido com urgência, mas a administração fiscal analisar os meus fundamentos e achar que não existe urgência, ou achar que a situação é de tal maneira complexa que não pode sequer dar a informação nesse período mais reduzido da urgência. Então, e se estes prazos não forem cumpridos? Bom, temos aqui estas duas situações. Se for um pedido de informação não urgente, passados os 150 dias e a administração fiscal não tenha respondido, o contribuinte pode, se a sua interpretação for plausível e for de boa fé, pode executar de acordo com essa sua interpretação e a administração fiscal não o poderá penalizar, a exceto relativamente ao imposto que deixou de pagar, ou seja, não poderá exigir juros e coimas relativamente a essa prática do contribuinte, entre o momento em que deveria ter sido dada a informação vinculativa e o momento apenas posterior e em incumprimento desse prazo em que efetivamente foi dada a tal informação. No caso das informações vinculativas urgentes, como nós vimos, é necessário que o contribuinte ponha também no pedido uma proposta de enquadramento. Ora, ultrapassados os 120 dias para a informação vinculativa urgente, presume-se que a administração fiscal aderiu e concordou a essa opinião que o próprio contribuinte expressou. Ou seja, isso faz com que a administração fiscal não possa agir contra a empresa? Esse é, sem dúvida alguma, o regime regra. E a importância das informações vinculativas é permitir essa segurança jurídica. Mas claro, como em tudo e sobretudo no direito fiscal existem exceções. A primeira exceção que se compreende é que a administração fiscal poderá agir contra a sua própria informação vinculativa se existir uma decisão judicial que a contrarie e que diga que se tem que agir de outra maneira. Aí a administração fiscal, naturalmente, que está sujeita à determinação do tribunal. Por outro lado, a própria administração fiscal pode, ao fim de um ano, revogar a sua informação vinculativa, ou seja, alterar aquilo que tinha dito antes. Mas por iniciativa própria? Por iniciativa própria, nomeadamente. Não o pode fazer é com efeitos retroativos, por um lado, ou seja, aquilo que são as situações anteriores estão protegidas, e por outro lado tem que sempre ouvir o contribuinte se pretende fazer essa alteração. A terceira situação que também se compreende é quando a própria informação vinculativa perde atualidade. Por exemplo, os pressupostos de facto que o contribuinte utilizou para ser dada aquela informação alteraram-se e, portanto, já não se aplica à sua situação de facto, ou, por exemplo, mudou a lei e, portanto, também já não faz sentido a manutenção daquela informação vinculativa, porque o enquadramento jurídico-fiscal é distinto. Essas são as situações em que o efeito vinculativo tem que, naturalmente, ficar prejudicado. E a administração fiscal pode prestar informações fora deste procedimento que acabou de descrever? Sem dúvida. Como nós sabemos, podemos contactar a administração fiscal nos serviços de finanças, por telefone, e obter informações. Mas atenção, porque as informações que vinculam efetivamente a administração fiscal têm que ser feitas por escrito, dentro daquele procedimento. Através deste procedimento. E, portanto, devemos sempre ter cautela ao utilizar essas informações que nos são dadas de forma informal, digamos assim, através destes meios. Acaba por não ter muita utilidade. Não. Só devemos, de facto, utilizar esses mecanismos quando sejam coisas muito simples e em que, de facto, não existe outra interpretação possível. Caso contrário, para evitar contingências, não há outro mecanismo mais seguro do que as informações vinculativas. Diogo Bernardo Monteiro, obrigada. Para a semana voltaremos, com certeza, com outros temas. Até lá. Até lá. E na reta final do Projeto Empresa, fique com o Como Se Faz. Grandes ou pequenas, com ou sem açúcar, há pastilhas elásticas para todos os gostos. É aqui nesta fábrica, em Mém Martins, que as pastilhas Gorila passam das recordações de infância à realidade. Todos os dias chegam à fábrica matérias-primas fundamentais para produzir pastilhas elásticas. Dia sim, dia não, chegam a este armazém de 25 toneladas de açúcar e 20 toneladas de goma de 15 em 15 dias. A goma é o que dá um caráter elástico à pastilha. Originalmente, a goma vem da resina de algumas espécies de árvores, ao qual se junta talco alimentar ou carbonato de cálcio para solidificar. As essências, ou seja, os aromas para as pastilhas elásticas, estão guardados numa sala do armazém com cuidados especiais. No total, há 10 essências diferentes para dar sabor às 8 variedades de pastilhas Gorila. A mais vendida é o sabor a menta. À medida que vão sendo precisos, os ingredientes são levados para a sala da produção. Todo o processo de fabrico faz-se nesta sala. A fábrica trabalha das 8 da manhã à meia-noite todos os dias e conta com 110 trabalhadores. Todos os dias, produzem-se aqui 2 milhões e mais de pastilhas, ou seja, são produzidas 12 toneladas diariamente. 50% é para exportação. É este o aspecto da goma antes de entrar para o misturador. 3 minutos depois da goma começar a ser amassada, junta-se a glucose, segue-se o açúcar e depois mistura-se tudo durante 15 minutos. Uma pastilha Gorila é composta por 60% de açúcar, 20% de glucose e 20% de goma. A porcentagem de aroma é residual. Depois de bem misturada, a bola de 250 kg de pastilha é transportada para as mesas que dão início ao processo seguinte. Quando sai do misturador, a massa está a 60 graus. Por isso, dentro destas mesas, circula água fria que vai arrefecer a massa. A bola é dividida em montes de 6 a 8 kg, feitos a olho. O objetivo é só facilitar a entrada nesta máquina. Basicamente, esta estruzadora, como é chamada, funciona como um saco de pasteleiro mecânico. A função é fazer pressão para compactar a massa e fazê-la sair por duas tiras retandulares na outra ponta da máquina. Depois, saem estes dois cordões homogéneos que entram para o túnel de arrefecimento, que está à temperatura de 2,5 graus. Os cordões permanecem aqui aos zig-zags durante 5 minutos. Quando saem do túnel, as duas tiras formam uma espécie de cobra que se acumula nesta mesa até entrar para a última máquina por onde passa. Depois de alinhada, a tira da pastilha é automaticamente cortada para ficar com 5 gramas de peso. O processo de embalamento faz logo de seguida. É colocado o tradicional papel do cromo e depois o papel de fora que identifica o sabor da gorila. Consoante estejam a ser produzidas para o mercado nacional ou internacional, a máquina despeja automaticamente 100 ou 200 pastilhas para dentro de uma destas caixas. As funcionárias, no fim da linha, servem para trocar as caixas por outras vazias, fechar a que já está cheia e colocá-la na passadeira rolante. Depois de serem envolvidas em plástico, é colocado o rótulo com a validade das pastilhas. Resta é guardar as caixas nos armazéns de produto acabado para mais tarde chegar às prateleiras dos cafés e pouco por todo o mundo. E chegámos ao fim desta viagem pelo mundo das empresas. O projeto Empresa Volta para a Semana Volte Connosco. O projeto Empresa Volta para a Semana Volta. O projeto Empresa Volta para a Semana Volta para a Semana Volta.